Que história é essa, Duda? De crush? Não, sério, gente. Peraí, peraí, sério. Peraí, depois filma. Fala aí. Que história de crush é essa? Não tava nem nas perguntas. Fala, Duda. Qual o nome do crush? Duda. O nome do crush é? Cadê a Duda? Duda ficou de vir gravar um vídeo com a gente até agora na arte? A Duda é dessas, mesmo, de vez em quando ela some com a fachada. Cheguei! Engalamos vocês! Olá, galerinha! No vídeo de hoje. Meu Deus, foi agredido, gente. Nessa época de Copa do Mundo é falta, né? Pena, chama o árbitro de vídeo, árbitro de vídeo. É pra poder chamar o... Deixa, vai. Então, galerinha, hoje eu estou aqui com o meu pai. E aí, galerinha? E com a minha mãe. Oi! E bom, hoje a gente veio fazer um vídeo super legal, que é quem me conhece melhor. Eu, claro, lógico e evidente. Oi, conheço minha tia tia tia, minha docinha de coco, meu melzinho, meu chuchu. Não, chuchu é azedo. Meu chocolate. É, não vou, vou deixar pra depois mostrar o meu conhecimento. Porque ele não sabe. Ele não conhece nada. Conheço sim. Aqui, ó, Eduarda. Ela fez nove anos agora. Então, parabéns pra você! Nessa data querida, você é infida, querida, 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 querida. E não esqueça de ativar o sininho da notificação, pra não perder nenhuma novidade que eu trouxe. Foi legal. Então, bora lá! Vem ser uma belinha, vem ser um zangão, vem fazer parte da família Ferrão. Isso, galerinha. Vem ser uma belinha de carteirinha. Então, vamos começar. Eu preparei as perguntas aqui no celular. Gente, vou chegar um pouco mais pra trás pra eles não verem. Tá, a Eduarda foi pro quarto dela, se escondeu e preparou umas perguntas. Debaixo de cobertão. Então, vamos lá, Dudinha. Primeira pergunta. Quais são os meus animais favoritos? Quem começa? Meu pai. Vai, pai. Por que eu começo? Vou tirar a paraíba. Não, ela já escolheu. Você, é. Caramba, aí. Três animais, Dudu, você pegou essa. Eu não sei, mas... Um ela já tem, é cachorro. Outro que ela gosta de ter bastante é um hamster. E outro que ela gostaria de ter... Cachorro. Tempo! Não, sem tempo, sem tempo, sem tempo. Tempo. Senão, pra você também vai ter tempo. Pode. Ah, ela teria um pônei. Então, mãe, quais são esses... Eu acho que seria um cachorro, um leão e um tucano. Minha mãe acertou, pai. Uau! Acertou os três? Ah, ela colou, não. É impossível. Como é que ela acertou? Porque ela gostaria de ter um leão dentro de casa. Porque a gente sempre fala isso. Ah, não, não. A gente começou a ver de casa e a gente fala... Não, com certeza. Eu sempre falei pra ela que eu sou louca pra ter um leão. E ela falava... Não faz sentido. Minha mãe sempre me fala. A gente sempre fala. A gente sempre conversa sobre bicho, não é? Eu sou demais. Eu sou mãe. Dois. Quais são as minhas cores favoritas? Ponto pra mim. Quantas cores? São três também. Três cores. Posso começar? Pode. Verde água, roxo e azul. Pai. Verde água. Se você achar que são as mesmas da mãe, pode falar. Então, mas eu acho que são as mesmas dela. Não tem problema. Verde água, roxo e azul. Então, ok. Vocês acertaram. Tá, ele não ia optar pelo azul, mas ele colou de mim. Eu sempre fico em dúvida entre o azul e o rosa. Tá vendo? Ele não ia falar o azul, mas ele colou de mim. Porque o azul é época, o azul é época. Eu gosto de azul, gente. Mas não é sempre. Tá bom. Ele colou, mas tudo bem. Vamos lá. Ela fala lilás também, que é parecido com o roxo. Não, às vezes eu falo, só que é mais claro. O roxo é mais claro. Então, você gosta também. Vai, vamos lá, Dudinha. Terceira pergunta, Dudinha. Cadê meu ponto? Aqui. Você colou. Eu falei que era melhor escrever. Qual é a minha loja favorita? Loja? Nome de loja, não. Mas é de roupa, é de brinquedo. Então, você tem que falar isso, né? Se é loja de roupa, loja de brinquedo. Tipo, ah, sua loja favorita é de roupa. Tá. Supondo assim, vai. De roupa? Não, minha mãe fala. Não. Qual a loja favorita? Aí você fala, ah, loja de roupa, loja de brinquedo, supermercado, alguma coisa assim, que você acha que ela gosta. Porra, mas eu vou errar, mas eu sei que, eu sei o que, eu sei o que que, ah, não, mas isso não é, isso é muito válido. Você pode falar, tipo, ah, lá, vende isso, isso e isso, isso e isso, que aí eu vou considerar como ponto. Tá. O seu pai primeiro, porque eu acabei de responder as cores. Vai, pai. Essa eu sei. Ah, então, eu tô falando. Essa é fácil. Todas são fáceis. Loja, eu posso interpretar loja de um monte de jeito. McDonald's é uma loja, vende hambúrguer. Ela adora McDonald's. Podia ser. Tá, agora eu posso falar? Não, mas... Não, podia, eu não falei ainda. Eu não falei ainda, podia ser. Mas loja, não é de loja. Ah, então, é loja de brinquedo. Loja de brinquedo? Papelaria, onde vende produtos de desenho, de slime. Não, ela acertou. Porque a gente vai nas papelarias e ela fica roca. Eu falo, é papelaria, gente, papelaria é a melhor loja. A mamãe tá ganhando, a mamãe tá ganhando. Papelaria é a melhor loja do mundo, sério. A gente ia sem papelaria, ela queria comprar tudo. Eu saio de lá louca com ela. Quais as minhas comidas favoritas? Não sabe de nada, hein? Só cola, hein? Quais as minhas comidas favoritas? Essa eu vou deixar pra você responder primeiro, porque eu sei. Ele vai querer colar de mim, porque sou eu que cozinho. Então ele vai colar de mim. Ela gosta de estrogonofe, de frango. Ela gosta de fricassê, de frango. E ela adora lanche do McDonald's. Agora qual desse ela colocou? Agora vou eu. São três. Macarrão com molho branco, macarrão com camarão e fricassê. Se você só botou macarrão, sua mãe colou. Não tem como você não falar McDonald's. Não tem como. Impossível. Ela falou comida, ela falou lanche. Impossível. Não tem como ela acertar dois macarrão. Dois macarrão. Não tem como. Se você não sabe nada da minha vida, ele está desesperado. Ele está desesperado. Só não viu, filha. Só não viu, filha. Não tem como. Você não tem como, filha. Você não tem falado lanche do McDonald's. Você adora McDonald's. Ai, eu esqueci de pôr isso. E aí, como é que sua mãe sabe que você esqueceu? Eu não sei o que ela esqueceu. Eu optei pelos macarrões. E foram os três. Eu cozinho pra ela todo dia. O que você me pediu pra fazer essa semana? Macarrão com molho branco, macarrão com camarão. Macarrão com camarão. No outro dia eu fiz fricassê. E ela, mãe, só falta o macarrão com molho branco pra você fechar todas as minhas comidas favoritas. Não foi o que você falou pra mim essa semana? O que eu falei de comida? Eu sei porque eu que cozinho. Vamos lá. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Não fica com a sua filha, não fica nervoso. Espera aí. Um, dois, três, quatro. É a quinta pergunta, Duda. Tá. Ah, o que você gosta de fazer. O que eu gosto de fazer? Ah, brincar de slime. E você, pai? Gente, o que que é isso? Ele tá nervoso. Não, porque eu não sou. Não, você gosta de brincar de slime. Escolhe uma coisa. Você gosta de brincar de slime. Beleza. Mas eu não sei se você gosta mais de brincar de slime ou assistir vídeo e jogar com as suas amigas. Então, você tem que chutar. Eu tenho uma grande dúvida ali. Eu chutei slime. Se for em quantidade, você mais assiste vídeo e joga com as amigas, ainda mais agora que o notebook ficou bom, do que você faz slime. Tempo decente. Não, eu faria slime todo dia, só que minha mãe não deixa. Gente, tá ficando escuro ali. A gente tá amarelão, ó. Não, tá muito bom. Tá assim. Gente, bom... Cara, eu vou chutar slime porque sua mãe viu. Os dois erraram em desenhar. Mãe, eu te pedi pra comprar um caderno. Eu te falei. Eu te perturbo toda hora. Eu te perturbo toda hora pra você comprar um caderno de desenho pra mim. Eu sempre te falo. Ah, mas você não desenha o tempo todo. Eu não desenho o tempo todo, mas uma das coisas... Tá bom, vamos lá, porque eu te conheço mais do que o seu pai. Quando eu tô entediada, sem internet, não tem nada pra fazer, meus amigos não me liga. Vamos lá, vamos lá. Galerinha, se a imagem mudou, é porque nós desligamos o refletor porque tá ficando escuro aqui. E já tá longe. Vou tirar o óculos porque tá refletindo ali no meu. Ih, ele tá nervoso. Ele foi beber água porque ele tá nervoso. Ele não conhece a filha dele e ficou nervoso. Uau. Vai que eu vou virar esse jogo. Sexto. Agora eu vou virar esse jogo. Peraí, deixa eu psicografar aqui, vai. Vai, Duda. Qual a minha brincadeira favorita? Mas, meu Deus, é o mesmo negócio do outro, gente. É muito confuso. Não, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer e a outra é qual a minha brincadeira favorita. Tá, sua brincadeira favorita. Eu sempre brincava na minha escola antiga. Ah, já sei, queimado. De jogo é queimado. Hum, eu vou só falar. Não era da educação física. Todo dia a gente jogava educação física e era queimado. E não é isso. A gente brincava na hora do recreio. Você me falava que você brincava. A gente vinha falando sobre isso no carro. Eu sempre falava. Nossa, mãe, hoje a gente brincou disso. Foi muito legal. Ai. Eu vou falar que é um pique. É um pique. Caraca. Deu branco. Pique e pega. Você chuta pique e pega? Chuto pique e pega. Você, pai. Pô, pique e pega é muito padrão, né? Você chuta. Não só uma pique e pega, né? Pai, pai. Nesse colégio agora que você tá? Não. Não, no antigo. No antigo? No antigo. Caraca, mas era muito pique que você falava. Era uns piques muito doidos que eu nunca tinha visto. Pai, eu acho que eu não vou falar. Não lembro. Eu acho que é pique e pega. Não sei. Nem ia estudar pique e pega. Eu ia estudar aquele negocinho da mão. É um pique. É um pique e pega é muito padrão. Vai lá. É onde que a menina caía, né? Chuta, pai. Chuta. Fala, se você soube. Pô, cavou no pique e pega também porque pelo menos eu empato se ela somar e acertar. Os dois erraram. Pique e parede. Gente, eu sempre brincava. Eu dava dibre em todo mundo. Eu sempre falava. Mãe, nossa, hoje eu dibrei de fulano, fulano é o que mais corre. Nossa, mãe, hoje eu dibrei de fulano, fulano é o que mais corre. Nossa, mãe, hoje eu peguei todo mundo no pique e parede. Eu sempre falava com a minha mãe. E eu já te falei também que eu já dibrei o fulano. Vai. Só não vou citar o nome. Chega pra trás. O Bruno. Que o Bruno corria muito. Fim ele mesmo. Fim ele mesmo. Qual cor de slime eu queria ter? Seu pai primeiro. Eu sei. A cor de slime que você queria ter, ó, você pode mudar. Não, a resposta está ali. Ela só botou pergunta e resposta. Ela pode, você pode até acertar a outra. Eu mudo. Mas ela fez um slime que ela falou assim, ah, eu sempre quis essa cor de slime, então eu fui e peguei a maquiagem da mãe dela pra colocar lá, que era o slime dourado. Eu já mostrei. Você, mãe. Eu acho que também é um slime dourado. Parabéns. Vocês acertaram o dourado. Eu sempre quis dar um slime dourado. Nossa, eu já perguntei pra mim. É, porque as que são certas, as que são certas, eu vou acertar sempre. Porque elas já viram antes aí, eu vou errar, porque estão tudo contra mim. Entendeu? Você sabe que eu acerto. Pera. Vai. Agora uma bônus. Ah. Essa bônus vai valer 10 pontos. Pra quem acertar vai valer 10 pontos. Ela quer puxar sardinha pro pai dele. Não. Ele é nervoso, ele não sabe das coisas. 10, 10. Ela quer puxar sardinha pra ele. 10, 10. Ele ficou, ele ficou nervoso, ele ficou nervoso o vídeo inteiro. Tá vendo como é que ele tá tenso, ele é nervoso. Ele não conhece a filha dele. Meu pai é competitivo, gente, ele não gosta de perder. Vai lá. Uma bônus que eu nem pôs aqui no celular, tô fazendo agora, vale 10 pontos. Não, mas você tem que anotar a resposta. Porque aí você pode puxar... Eu sei a resposta. Não, anota. Eu sei. Anota aí. Eu sei a resposta. Só confio com a resposta anotada. Anota. E anota. Anota. É, porque você puxa uma sardinha do outro mundo pro seu pai. Pra você dizer que a resposta dele é certa, você só vai me convencer se tiver escrito aí a resposta. Tem alguém nervosa aí, tá vendo? Eu tô nervosa não, porque eu tô ganhando. O que de material eu quero comprar da Kipling? O quê? O que de material escolar... Estojo. É estojo. Você já pediu, gente. Estojo. Certeza? Absoluta. Você quer tanto a mochila quanto o estojo, mas o estojo foi a última coisa. Que nós saímos, você entrou na loja Kipling, você quis comprar... A última coisa que eu te falei foi uma mochila de uma menina que tinha... Eu que eu apaixonei na mochila. O que eu falei pra você, você quer... Eu que eu apaixonei na mochila. Peraí, calma. Deixa eu me explicar. O que eu falei pra você. Você quer a mochila, que você já me mostrou na sua escola, que tem uma mochila que você adorou. Mas a última coisa que você quis comprar foi o estojo. Eu acho que nós saímos, você entrou na loja, o estojo era mais de 200 reais. Porque eu vou fazer a pergunta pra ver se vocês se conhecem. Posso sentar no meu copo? Ué, irmã, isso aí não tava no script, não, hein, galerinha. Porque eu já vi que vocês não se conhecem. Ih, não me contou. Eu conheço, meu pai. Claro que conhece, é porque eu amo um pouquinho as respostas lá. Não, vocês não se conhecem. Eles vão botar no vídeo e eles vão ver a comida, galerinha, que eu errei lá. Ela não botou o McDonald's, galerinha. Na comida. Vamos lá, eu quero saber, eu quero saber. Qual o nome do crush da Duda na escola? Nome de quê? Do crush da Duda na escola. Eu sei, você não sabe. Nome do quê? Do crush. Que crush? Na Duda, na escola. Que história é essa de crush, Roberta? Na Eduarda, é hora. Duda estuda. Um crush na escola. A Duda crush com 9 anos de idade, Roberta. Isso. Que história é essa, Duda, de crush? Não, sério, gente, peraí, peraí, sério. Peraí, depois filma, fala aí. Que história de crush é essa? Não tava nem nas perguntas. Fala, Duda. Como é o nome do crush? Duda, Eduarda. O nome do crush é... Que isso, Eduarda? É... Peraí, Roberta. Que crush é esse? O nome do crush é... TROLAGEM! Eu acho que alguém ficou nervoso. Não, peraí, peraí, peraí. É trollagem mesmo. É trollagem. Guarda. É trollagem. Sério? Sério. Eu sou a rainha das trollagens. Eu sou a rainha das trollagens. Muito pequenininha a minha coisa fofa aqui, gente. Não tem... Agora eu faço uma pergunta. Isso é porque a Roberta ia perder, aí ela fica querendo me desestabilizar emocionamente. Isso é porque ia perder, não. Você já perdeu. Perdeu feio. E mais feio foi ele ficar desesperado no vídeo. Eu fiquei nervoso que eu perdi. Ah, que isso? Ele ficou desesperado. Eu não vou perder. Ah, que isso? Ele ficou desesperado. Não sabe, não sabe, não sabe, não. Não sabe, não sabe, não sabe. Claro que sei. Não sabe, não sabe. Não sabe, não sabe. Claro que sei. Ó, ó. Será que a Duda conhece o papai e a mamãe dela? Eu acho que ela me conhece Deixe aqui nos comentários se vocês vão querer esse vídeo Eu acho que ela conhece o papai Eu acho que ela não vai me conhecer muito bem não Coloque aqui embaixo se vocês querem esse vídeo E vai ficar pro próximo vídeo Então, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Eu não gostei muito não Se gostaram, deixe bastante like Se inscreva no canal de tchau E não se esqueça de Que? Não, sou chateada Se inscrever aqui nas redes sociais da Duda Que fica no início do vídeo e na caixa de descrição do vídeo Valeu galerinha Se inscreve lá galerinha, ajuda a gente Vai lá no se inscrever, dá like Quanto mais vocês curtem os vídeos Mais eles são recomendados pra vocês Vocês ficam ligadinhos nas novidades E a gente faz com bom carinho pra vocês A gente faz outros vídeos super divertidos Se vocês não são inscritos nos meus canais Clique nas fotos para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau